Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Eu tô louco, apaixonado, eu tô passando mal com ele Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Deixa ardeiro, deixa ardeiro, deixa ardeiro, deixa ardeiro Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Eu tô louco, apaixonado, eu tô passando mal com ele Quando o Rex toca, as novinhas falam assim Deixa ver, deixa ver, deixa, deixa, deixa ver